O câncer de mama, como qualquer câncer, ele tem uma origem genética. Isso quer dizer o quê? Que são necessárias uma série de mutações acumuladas na célula ao longo da vida para que a célula se torne uma célula cancerígena, com as habilidades que uma célula cancerígena tem que possuir. Na verdade, a gente não consegue estabelecer uma causa única para o câncer, nem para o câncer de mama, especificamente o câncer de mama, é multifatorial. Entre as causas, tem algumas heranças genéticas herdadas. Por exemplo, aquela família pode ter herdado um genezinho defeituoso no reparo de DNA. Isso vai fazer com que as células daquela pessoa acumulem mutações com maior rapidez e facilidade. Hábitos de vida, manter um peso acima do ideal, a não prática de atividade física, uso abusivo de álcool. Tudo isso são fatores que a gente sabe que influenciam o surgimento do câncer de mama. O câncer de mama é um câncer de origem também hormonal, então todos aqueles fatores de risco relacionados ao hormônio também aumentam o risco. A saber, pacientinha que começou a menstruar muito cedo, a gente chama de menarca precoce, uma menarca antes dos 10 anos. O paciente que parou de menstruar muito tarde, teve uma menopausa tardia, ali uma menopausa depois dos 55 anos. Quanto maior o tempo de exposição à mulher, portanto, aos hormônios produzidos pelo ovário, maior a chance dela vir a desenvolver o câncer de mama. Mas o câncer de mama é uma doença muito prevalente, muito comum. 10 a 15% das mulheres vão desenvolver câncer de mama ao longo da vida, sem que seja identificado nenhum fator de risco preponderante.